Venho aqui, Venho Anomizados, edição número 1, é, foi edição número 1, né? Venho 1 a 5, tá? De, 124 páginas, de, é, Cor de Bruno, e, de Iber Coelho e Kevin Limbeanda. Tem outro review, outro review que eu já mostrei, que eu mostrei pra vocês que é o mesmo artista. A história, é muito interessante aqui, ó, só se passar a gente tem um editor, e ver nexman, pcoin, 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 x, é, a história começa, no Instituto de Javier, mensagem de 2018, é bem antigüenta, libera a LWC, a X-Source está contaminada, é, nexman, vou enfrentar ela, Tem tipo de ex-mentualmente na época, é, nisso aqui, a gente parte, o Lugan, o Lugan, o Tônico Lúcio, eles vão inventar, e vão ser infectados pelos, pelo Venom, o Thor, e o, e o, e o, e o Hércules também, o Gavião, o Gavião aqui, vai, a Mandeu é infectado, o Cibionte, até, ah, aqui tem de 100 de outros teóis, como Nova, tem Vensões, Acho que é o Homem de Ferro, Visão, Tempestade, e vai aparecer meio que o Venom, o Venom tá no espaço, com, é, eu acho que o Homem de Formiga, Homem de Gelo, Ciclope, e Anjo, e o Fer, aqui tem uma lista, então, a gente consegue ver, quais os personagens, eles querem dominar, né, a gente tem aqui o Thanos sendo dominar, o Homem, ele vai tentar tirar esse B-O, mas ele não consegue, e esses B-O estão atrás do que é a Eficina, que é a Desclassed, Terceira de Capitão América, reúne uma equipe, tá, e até os Reóis infectados vão lutar, tá, mesmo, cara, bem legal mesmo essa edição, é, vai ser Magneto, uma equipe de X-Men, aí o, é a Eficina, o Venom, vai rolar uma, vai ser uns Reóis Mints, com vocês que eu não conheci, que é o Rouge, e outros, A gente, a gente, a gente, a gente vê, não, a gente vai ter aqui, Elsa, Prozedone, que vai ter um vídeo aí, já em Beve, não sei quando, tá no meu curto aqui, a gente, A gente, vamos, aqui, o Capitão América, nova, então, e, a Euclid, eles vão, a Thor, vai tentar enfrentar a Euclid, e eles meio que vê, pessoas que eles conhecem, vai rolar meio que uma discussão com o Homem aí, o Venom, que eles não se costam, não se dão muito bem, parece até o Anjo ali, Tem essa menina aqui, que eu não conhecia, é, bem legal mesmo, rei essa história, é, encardelada, olha aqui, ai que bonita, cara, a arte, né, não, feia não, é meio bonita mesmo, mas só é que, roteiro também não é tão fraco, mas não é, é meio hoje não, olha só mais uma dupla, olha o Magneto ali, olha o Homem dele, da época, olha aqui os Reóis enfrentando, aqui, outra, a gente vai ter meio que uma derrota, né, vai ter meio que os monzinhos, vindo, alguns monstros, é interessante que o, ah, vai vir meguis robôs, então vai enfrentar o Thanos, essa história é, é muito tensa, então vai aparecer, então a gente vai ter uma equipe aqui, ó, essa equipe aqui, Cíclope, Demolidor, Venom, Anjo, Fé, Anjo, e Homem, Intervencidade, esse aqui é aquele cara, o Anjo, o Fé, aí ele vai ter aqui, ó, então é meio legal mesmo, é o guardinho que você consegue terminar de ler, eu não sei, eu, eu, na época, tipo, nenhum dia, dois dias, vai ser meio que mais, 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 mais aqui, vamos botar ele, então a gente vai ter final da história de retornando, a edição acaba aqui, vai mostrar, né, algumas coisas, e vai mostrar essa personagem que eu não conheci, essa, é o Thorne, ela com esse menino, tem ele uma capa, tem essa capa do Venom, e eu me amo muito, eu acho que até sei o artista Scott Wang, ele faz uma capa, as capas, ele desenha algumas artes meio, fãs tipo a Marvel, meio que um estilo meio cartoon, né, é, estilo meio que, mas foi aqui, nossa. Ai, galera, deixa o like, siga lá, deixa o sininho. Tchau, tchau.